Deputado Kim, explique a saída de Sérgio Moro e por que o pacote anticrime não foi aprovado na íntegra. Pergunta da comunidade. O pacote anticrime não foi aprovado na íntegra porque o próprio presidente da república sabotou o pacote anticrime e resolveu aprovar e sancionar uma emenda do PSOL Ladrento e colocar todos os seus deputados, inclusive o próprio filho, para desfigurar o projeto do seu próprio ministério. Então, ainda quando o Moro estava no governo, o Moro não saiu, acordou um dia e resolveu sair. Ele foi acumulando estresses com o Bolsonaro, ele foi acumulando atritos, ele foi acumulando entreveros com o Bolsonaro. E aí, esse foi um deles, um dos principais. O próprio presidente da república querendo sabotar o processo do ministro porque estava com o ciúme do ministro aparecendo no pacote anticrime. A promessa do Bolsonaro era, Moro, passou a reforma da previdência, prioridade número um é pacote anticrime. Vamos colocar toda a propaganda que a gente colocou para a reforma da previdência para o pacote anticrime. Nunca aconteceu. O Moro carregou tudo nas costas sozinho, levou lá no Congresso Nacional, foi pessoalmente conversar com todos os deputados pessoalmente, um negócio trabalhoso que o Bolsonaro nunca se deu trabalho de fazer, para convencer, para levar, para aprovar. E aí, chegou na hora do vamos ver, o próprio Bolsonaro sabotou. Então, a saída foi feita de vários e vários desgastes. Vários desgastes. A senhora acredita que a saída do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, tenha sido motivada pela proteção dos filhos, que é o que muita gente da imprensa fala? O estopim foi isso, com certeza. Não foi a única razão, mas quando o presidente da República chega e fala, olha, você tem 27 superintendências aí, eu quero mudar do Rio de Janeiro, justamente quando meu filho está sendo investigado, e se não mudar, eu mudo o ministro, falam, pô, que superintendência importante é essa que você perde o ministro? Que interesse especial é esse? Em tese, estaria desligado. Com certeza, tá ligado, meu amigo. O senhor entende, ó, o senhor tem mudado de parlamentar, eu vou perguntar, porque eu sou um bem frágil. O senhor entende assim, não é nem para atacar ninguém. Entende que o projeto de segurança do país foi destruído por interesses pessoais e familiares? Óbvio, mas não tenho a menor dúvida disso. Bolsonaro nomeou um petista para a Procuradoria Geral da República, acabou com todas as operações de colarinho branco. O líder do governo dele, o líder do governo dele, que é líder até hoje, foi pego lá, indiciado pela polícia agora. E ninguém tá falando nada, e ele ainda tá lá posando de herói. E tá lá, e não é nomeado por ele, ele institui quando ele bem entender. Tá lá, acho que 200 milhões de acusação de desvio. Juiz de garantias, lei de abuso de autoridade. Agora, a primeira, o Arthur Lira foi apoiado pelo Bolsonaro. O que foi a primeira coisa que o Arthur Lira fez? Pegue da impunidade. O que o Bolsonaro aprovou ontem, junto com o PT, junto com o seu filho, junto com os bolsonaristas, com os petistas? Afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Outra coisa que o Bolsonaro aprovou na Comissão de Constituição e Justiça, com a sua base, com o voto do seu filho, com o voto de todos os parlamentares. Afrouxar o Conselho Nacional do Ministério Público pra ter mais indicações políticas. No órgão responsável por punir promotores, ele quis aumentar o próprio poder e o poder da Câmara, pra poder perseguir promotor que faz a investigação. Então, não tenho dúvida de que ele pautou toda a segurança pública do país na defesa do próprio filho. Ele editou uma medida provisória pra acabar com o COAF, só porque o COAF tava investigando o filho dele. Pediu uma liminar pro Toffoli, o Toffoli concedeu. suspendeu todas as investigações envolvendo o COAF no país inteiro. Lavagem de dinheiro, tráfico de ar... Eu trabalho com lavagem de dinheiro. Parou tudo. Eu tava com vários processos, parou tudo. Parou tudo por causa de um, cara. Parou tudo por causa de um, cara. Agora, eu vou bater na tecla. O Ministério da Segurança. Quando, no primeiro momento... Pessoal, eu vou bater na... Vou falar do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro. No primeiro momento, que ele assumiu o Ministério, ele veio com o pacote anticrime. E eu já falei em alguns podcasts. E começaram uma série de operações conjuntas com a polícia do Paraguai, no sentido de reprimir o tráfico internacional. Então, assim, eu como delegado, eu já mexi com o tráfico internacional, com o PCC anos e anos, com a máfia russa, máfia chinesa. Tenho uma boa noção de facções criminosas. E tenho uma boa noção da dificuldade, que é tanto o Brasil e a Colômbia brigarem com o tráfico, porque nós somos grandes corredores. Aí eu falei, quando o juiz Moro entrou, eu falei, pô, é juiz. Eu falei, será que ele tem a noção de onde tem que bater para segurar o tráfico internacional? E ele fez uma série de operações conjuntas com a polícia paraguaia e ele esguelou o corredor de Pedro Juan Cabaleiro, que é o porto seco que desce a droga. Que a droga chega em São Paulo para ir para a Europa. E eu comecei a ver aquilo e nos meus trabalhos policiais eu vi os traficantes reclamando de carência de entorpecente, que está acabando a droga, está acabando... xingando ele. E aí eu falava, e aí, por que os caras não estão... Porque a gente estava investigando e ia pegar um carregamento. E o carregamento não chegava. E a gente monitorava. Toda vez eles adiavam e falavam, não dá, não está dando, não está dando. Depois de umas duas semanas eu virei para os meus policiais e falei, mas o que tanto está enchendo o saco? Falou, meu, está tendo operação em cima de operação. Eles estão com medo de perder a droga, com medo de estar tudo parado. Então, assim, apesar de ser um juiz, era um juiz criminal que tinha uma muita noção de segurança pública. Sim. Mas o trabalho foi interrompido. Interrompido e depois de interrompido eu não consegui ver uma continuidade. Assim, tinha um projeto muito bom do Moro. Quando quebrou, quebrou tudo. Ou não? Também acho. Quebrou tudo. Quebrou, pô. Agora que ação de segurança pública que você vê o... Vou dizer mais, que ação de combate a crime de colarinho branco você vê acontecendo. Morreu, operação de crime contra deputado, contra empreiteiro, colarinho branco, acabou. Acabou. E a Polícia Federal? Acabou. Como é que está a Brasília, a PF? A polícia está pistolíssima, né? É complicado, assim, eu fico imaginando os colegas que trabalharam na Lava Jato. Com todo respeito, eu não estou me posicionando e nem questionando a decisão judicial. Eu sou muito técnico. Mas, assim, para quem passou dois, três anos da vida sem dormir, você imagina quantas noites, quantas reuniões, quanto grampo que não deu para ouvir, é muito trabalhoso. E aí você vê tudo anulado por questões de formalidades jurídicas, é complicado. Desanima. É, Polícia Federal, força e fé. Vamos continuar. Não, então só isso, né? Se fosse só anulado, se fosse só anulado no cenário que a gente está hoje, ainda está mais ou menos. É anulado e tem gente respondendo, o investigador respondendo como se ele fosse criminoso. Isso é um absurdo, né? Não tem nem o que falar. Mas isso é a polícia, viu, deputado? Na polícia você uma hora é um mocinho, para você virar o bandido é um segundo. Você tem que ser muito bom como policial para não virar parte numa ocorrência. Se você se envolve emocionalmente, seja qual nível, seja uma ocorrência de colarinha um branco ou um serial killer. Se você se envolver na ocorrência, seja a parte. Então, e aí, o que eu não entendo? Eu vou falar minhas dúvidas agora, estou aqui me esclarecendo com o deputado federal. A gente não tem o Ministério da Segurança, tem o Ministério da Justiça e Segurança. Como é que eu consigo destinar a verba para as polícias civis dos estados e para as polícias militares melhorarem o desempenho dela nos estados, se a verba é justiça e segurança e eu não tenho uma distinção? Como é que trabalha? Não tem como, né? Você não tem uma alocação de recurso próprio. E o cara que está lá... Ele pode destinar para qualquer lado. Ele pode destinar para qualquer lado. E o advogado vai destinar, vai priorizar que lado. Não conheço, mas não é a tendência. A tendência... Qual que é a tendência? Não, não precisa nem conhecer o cara. Sabe, deputado, sabe qual que é a tendência de você colocar um cara que não conhece na segurança? Ele virar e falar assim, agora a gente vai salvar a segurança. Fala, qual que é a solução? Viatura nova, arma e colete. É só isso que quem não sabe, sabe. Entendeu? Quem não sabe o que é polícia, o que é segurança, o que é ressocialização na penitenciária, o que é reformar o sistema penitenciário. Quem não sabe nada disso, assume e fala, agora mudou, agora a polícia vai trabalhar. Por que a polícia vai trabalhar? Porque eu vou dar viatura, arma, colete e quando der salário. E quando der salário. Ah, os caras aí... Não, procedimento, estudo, não tem... A gente não estuda a segurança pública. E Brasília lava a mão, na minha opinião. Também acho. Eu vou continuar com as minhas dúvidas. Você já teve contato com o Ministério da Justiça e Segurança alguma vez? Alguma fiscalização, bastante? Não, numa fiscalização não. Não, mas assim, fiscalização analisando projetos de lei, de nacionais parlamentares. Ah, sim, sim. Como é que é aquilo lá? Dá pra dar uma noção pra gente? A maior parte não sabe o que tá votando. Não tem nem noção. Não tem nem noção. E não busca ter. Que é pior. Dentro da Câmara dos Deputados, dentro da Câmara, existe uma comissão de estudos de segurança pública? Tem, é uma comissão de segurança pública. Ela funciona? Mal. Ela se reúne semanalmente, pelo menos? Se reúne semanalmente. Se reúne semanalmente. Qual seria a pauta? Mas a maior discussão é bandido preso, bandido morto, bandido solto, que é uma discussão ideológica, assim, não é... Não, não tem nenhum conteúdo mantendo. Não tá criando nada. Não tem solução nenhuma. Não tá tendo solução nenhuma. É discussão ideológica. Ou salário. Passa-se uma pra baixo, pro lado. Tá, mas aí é... Discute salário. Mas o que acontece... Mas discute salário, mas eu vou te dizer, a própria Câmara não pode propor nada em relação a quem manda mudança de salário é o Executivo. Eles discutem salário pra falar, ó, tô te defendendo, hein, irmão? Acabou, mas eu não vou... A iniciativa de lei não é minha? Não é minha. Se for iniciativa minha, o projeto tá viciado. É. É muito triste, né? Eu acho que é por isso que a segurança não muda. Você não tem nenhum movimento de reflexão, não tem liderança, não tem ninguém, é um negócio... É muito pesado. Falta, assim, comissão de segurança tem... 30, 40 membros. Falta gente qualificada na segurança pública que pense polícia. Pense polícia. Polícia e administração penitenciária, o sistema... Porque, assim, uma coisa é a lei empírica, né? O direito penal. Quando acontece o matar alguém, mataram. Nasce a investigação, o processo, o réu, o autor, a prisão, a execução da pena e a volta pra sociedade. Tudo isso é segurança pública. Exatamente. Tudo isso. Não é viatura, arma e colete. Viatura, arma e colete tá no item de prevenção. Tá na prevenção. Tem outra coisa. Tem outra coisa que discutem muito. Aumente pena. Que é um negócio, assim... Claro, tem crimes que precisa aumentar tal, que não tá correto. Mas adianta eu aumentar a pena pra um crime que o cara sequer é pego? Ou, quando o cara é pego, mas não é condenado? Ou, quando é condenado, mas não chega nem a cumprir pena? Concordo plenamente. Eu não acho que tem que aumentar a pena no Brasil. Eu acho que tem que extinguir benefício ou diminuir muito. Concordo com você. Você não precisa nem mudar o código. Você já tem pena suficiente. Tem, é só ela ser cumprida. Só que o cara saiu um sexto, saiu um quinto. Eu virei pra um ladrão outro dia na rua, peguei um ladrão, roubo tal, falei... É, negão. O negão é o jeito de falar. Falei, é malandro. Falei, agora tu vai puxar pelo menos uns cinco anos. Ele falou, e doutor, não tô direito não? Falei, tá mentirando, rapaz? Que desgraçado. Ele falou, não, chefe. Ele falou, eu sou primário há muito meses, tá louco? Vou puxar quatro. Chefe, tô preso, já o senhor ganhou, tá tudo certo. Mas quatro não, faz a conta direito. Eu olhei pra cara dele, eu falei, sem ver, tá certo. Eu vou xingar o cara, briga, ele já tá preso tudo. Mas ele não vai ficar quatro. Eu fui querer dar uma pavor nele, ele falou, não, doutor. Fui querer dar uma pavor. Falei, não, doutor, que quatro, doutor, um ano e oito, né? Progressão, né? Acorda. Falei, mas a pena mínima é quatro. Ele falou, quem cumpre pena mínima no Brasil, doutor, acorda. Tomei uma aula de execução penal do preso. Eles sabem tudo de execução penal. E você vê que às vezes diz que é porque faltou oportunidade pro cara. Não é que faltou oportunidade, é cálculo de risco. É a lei processual penal. Entende, eles dão aula, deputado, dão aula. E aí E aí E aí Obrigado.